Então, na segunda-feira é o dia que a gente tá mais livre. Eu fazia tudo isso aqui de manhã. Compras, pós-venda, organização do meu estoque, a limpeza, se eu precisasse fazer no meu ateliê. Eu fazia de manhã. À tarde, eu ia fazer o quê? As massas, que é a otimização, então a antecipação. Vou colocar aqui. Antecipar produção. Tenho tempo, sobrou um tempo aqui na segunda-feira, vou lá, faço uma massa de brigadeiro, que seja uma, e vou congelar. Aqui, no caso, eu tinha, por exemplo, brigadeiros pra terça-feira. Então, vou fazer minha massa aqui na segunda-feira, vou deixar descansar pra eu enrolar esses brigadeiros aqui de manhã. E aí que vem, começa a nossa semana com prioridades. Que a gente precisa definir as prioridades que a gente vai fazer na nossa organização do dia-a-dia, baseada em tudo que eu vi na minha agenda aqui no domingo. Então, eu sei que eu tenho que entregar meu brigadeiro às 14 horas. Então, qual que vai ser a minha prioridade do dia? Acordar cedo, organizar, fazer a limpeza da minha cozinha e começar a enrolar brigadeiro. Enrolar os brigadeiros pra fazer a entrega de tarde. Como que funcionava aqui na docis? Sempre. A gente sempre fazia, então, a produção do dia seguinte, na tarde. Eu vou escrever aqui. Tarde. Produção. De tudo. As massas de brigadeiro, de massa de bolo, de recheio de bolo. Tudo o que eu precisava fazer, baseado nas encomendas dos meus próximos dias. E aí, no outro dia, de manhã, na quarta de manhã, era... Produção. Entrega. Entrega cliente. Fiz a produção das minhas massas de brigadeiro aqui na tarde de terça-feira, pra eu enrolar na segunda. E aí, o que vem de mais importante, tá? Na quarta. Na quarta, isso. Desculpa. O que vem de mais importante é você se organizar com o seu cliente. E aí, o que vem de mais importante é você se organizar com o seu cliente. E aí, o que vem de mais importante é você se organizar com o seu cliente. E aí, o que vem de mais importante é você se organizar com o seu cliente.